Na Justiça do Trabalho, os honorários de sucumbência devem ser revertidos a partigo representada, reclamante ou reclamado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.